Ô criatura, aqui é o Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na Tec 2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos. E para que o nosso canal possa crescer. Pedimos sua colaboração. Inscreva-se. Deixe seu like. Não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações. Para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente pra vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal. E que Deus abençoe você e sua família. E que Deus abençoe você e sua família. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.